Você tá curtindo o paredão doce? Aê! DJ Brenin da VL, pô! DJ Douglas Cardoso! É o baizão do pão de capixaba, DJ Douglas Cardoso, pô! Ele não tá sozinho, hein? Tá com o mais brabo de Guarapari, hein? O puto, o mais brabo, DJ Brenin da VL, pô! Ei, cara! Tem, 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 tem que respeitar! É com o areto bravo! Mas a ideia é a seguinte, eu vou passar uma visão Se os alemão brotar, nó tá pronto pra brigar Dentro do morro, tamo de fuzil na mão Se ele vim de maldade, nóis de fralde a tira Doida de pica, mó tempão Só no bailão vendo ela jogar Cu do Canclar, se pepe na mão Doida de pica, mó tempão Só no bailão vendo ela jogar Pro Brenin de pinta na mão DJ, DJ, DJ Brenin tá tatuado Eu gosto tatuado Com a cara de bandido Bigode fininho de cabelinho na régua No poste aglap com o petão de trinta Do jeito que essas patrocinhas pisca a sereca Não tem como disfarçar Sou do jeito que elas gostam Olhou pra mim e olhei, vou tomar pão na shot Não tem como disfarçar Sou do jeito que elas gostam Olhou pra mim e olhei pra elas Olhou pra mim e olhei Toma, toma pão Toma, toma pão Nas shot doito, toma pão Toma, toma pão Toma.. houieueue, Toma Toma, toma pão Orais shot doito, toma a pão Toma, toma pão Toma.. Nós basta de farapau A comunidade não bota o piquezinho Alemão vai passar mal E a tiranha tudo tá querendo brotar aqui Então brota com as amigas só pra tu sentar pros amigos do crime O Douglas toca a brava, você fica louca e é bola firme Então brota com as amigas só pra tu sentar pros amigos do crime Prime da vó, toca a brava, você fica louca e é bola firme Nós basta de farapau A comunidade não bota o piquezinho Alemão vai passar mal E a tiranha tudo tá querendo brotar aqui Então brota com as amigas só pra tu sentar pros amigos do crime O Douglas toca a brava, você fica louca e é bola firme Então brota com as amigas só pra tu sentar pros amigos do crime Prime da vó, toca a brava, você fica louca e é bola firme Lançamento vai virando, favela com essa PEC, cê amarra no fuzil Gosta muito de um aperto, chamamento munição, tocando de coletão e vários peitos de reserva Lançamento vai virando, favela com essa PEC, cê amarra no fuzil Gosta muito de um aperto, chamamento munição, tocando de coletão e vários peitos de ré Olha a ponta do bico, olha a ponta, olha a ponta do bico dentro da Tachec Olha a ponta do bico, olha a ponta, olha a ponta do bico dentro da Tachec Quanto mais você pedir, mais o brain penetra Quanto mais você goza vai vai mais o Douglas penetra Olha a ponta do bico, olha a ponta, olha a ponta do bico dentro da Tachec Olha a ponta do bico, olha a ponta, olha a ponta do bico dentro da Tachec Quanto mais você pedir, mais o brain penetra Quanto mais você goza vai vai mais o Douglas penetra Olha a ponta do bico, olha a ponta, olha a ponta do bico dentro da tcheco Olha a ponta do bico, olha a ponta, olha a ponta do bico dentro da tcheco É que eu cheguei em Guarapá e vi o bem ensarrando nele Não perdi a oportunidade e saí na migadeira De balão na hora de lança, na mão nas 5, 8 ou 5 janelas Do jeito que ela se amar, hoje é só pra nascer É que dançarra de peça, de peça dançarra de peça De peça dançarra de peça, de peça dançarra de peça Chega a dele, então sarra de peça, de peça dançarra de peça De peça dançarra de peça, de peça dançarra de peça Chega a dele, então... Eu tô no morro, me viu de x100 Tô do trajadão no porte das pcs E os amigos da boca que tá de maroa E as piranha adora rende porque nós é o trem Botar nesses neném, solta fã no bumbum E se os alemão piar na esquina, vai tomar dó de papum Sabe por quê? Ó, nós tá no porte das PT Aqui em Vila Velha, joga os K12, é faixa, por sair das faixanas Desce você com crime, se envolve com os cria Então vem jogar pra tropa Nós tá no porte das PT Olha aqui em Guarapá, o Brenin é faixa preta Rei das faixanas Desce você com crime, se envolve com os cria Então vem jogar pra tropa Desce você com crime, se envolve com os cria Marolando Tem sorte Se botar a cara vai escutar o AK cantando Você pode ter certeza se tenta pegar o homem Os cria vai deixar de lutar Os alemão tentou, mas voltou de ré Aplicamos com tudo Tô com o pé tão de cem Escuta o barulho Tô com a cena de peça Se tentar no morro vai passar sufoco Porque o doco está certo Tô com a cena de peça Nos alemão é bala, na piranha é taca No plantão da favela Tô com a cena de peça Se botar em Guarapá, o Brenin é taca A bala no plantão da favela Tô com a cena de peça Nos alemão é bala, na piranha é taca No plantão da favela É um pequeno Nós tá de barco Na madruga, né? Tá igual que a americana e a camisa de time A piranha Tá igual o chulé Não quer sair do pé do dia Que eu pratico o crime Depois que na goza tu vai meter o pé Se for de D.E.B. Entra logo na HB20 Quer mudar o meu jeito, né? Né, mulher? Não tenta mudar o que é que os cria é sem limite Vou parar de fumar o verdinho Acho que não Apagar meus contatinhos Acho que não O Douglas nasceu assim Disposição Comendo várias xerex capotando o alemão Vou parar de fumar o verdinho Acho que não Apagar meus contatinhos Acho que não Brenin Nasceu assim Disposição Comendo várias xerex capotando os alemão Fadelão acontecendo E o D.E.B. convocando Vários contatinhos Taberinha na régua Bigode infinim De gocada alongada na contenção da favela Então vai descendo mulher Tac, tacada, xoxota no doloz com o jeitim Sente o volume da glock dos irmãozinhos Safada pra caralho ainda com boca as colega Então vai descendo mulher Tac, tacada, xoxota no Brenin com o jeitim Sente o volume da glock dos irmãozinhos Safada pra caralho ainda com boca as colega Então vai descendo mulher Tac, tacada, xoxota no doloz com o jeitim Sente o volume da glock dos irmãozinhos Safada pra caralho ainda com boca as colega Então vai descendo mulher Tac, tacada, xoxota no Brenin com o jeitim Sente o volume da glock dos irmãozinhos Safada pra caralho ainda com boca as colega añadona, xoxota no que o ventilador